Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo consoles retrô. E a notícia de hoje, ela é bem, bem irada. Normalmente, nesse canal aqui, eu falo sobre esse console, que é o Ambernick 351M. Tenho o P também, tenho o V, tenho vários outros consoles portáteis, também falo dos controles, falo dessas coisas, jogos retrô. Mas hoje é uma notícia de atualidade, porque é algo histórico e muito, muito importante, e eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, não sei porquê. Como você já deve ter visto no título, nas Olimpíadas de 2022, em Tóquio, vai ter videogame. Sim, tem cinco categorias de videogame que vão participar como esportes oficiais das Olimpíadas. Isso é muito, muito maneiro, muito, muito importante, por vários motivos. E eu queria trocar ideia aqui com vocês, pra gente entender um pouco melhor por que isso é tão importante. Primeira coisa que eu queria falar, videogame sempre foi mal visto, né? Sempre, os pais sempre falavam que não levava nada, ou que, até hoje, na verdade, tem essa visão que é ósseo, ou que não te leva a lugar nenhum, né? Ou que é ósseo, ou coisa de criança, ou até coisas mais malucas ainda, como relacionar videogame com agressividade, ou com violência. Há algumas semanas atrás, eu acho que há uma semana atrás, o presidente do México disse que videogame aumenta... A violência no México tem aumentado por causa do videogame. O que não faz o menor sentido. É a mesma coisa que dizer que os filmes de ação aumentaram violência, aumentaram o número de helicópteros voando aí, com gente pulando do helicóptero. Sei lá, não faz o menor sentido. Ao mesmo tempo que o videogame recebe todas essas críticas, o esporte sempre foi visto como uma coisa maravilhosa, né? Desde criancinha, a gente tem que pôr nossos filhos no esporte. Atletas, né? Atletas são pessoas que são respeitadas e admiradas. A gente sempre colocou o esporte no pedestal e relacionando a saúde, a disciplina, né? Coisas boas, assim. Quando, na verdade, sim, traz saúde, mas não pro atleta profissional, entendeu? O atleta profissional, ele passa os limites do corpo dele pra poder competir e, com certeza, ele tá diariamente danificando o corpo dele. O esporte que ele pratica não é pela saúde, sim pela competição. Quem pratica esporte pela saúde somos nós, pessoas comuns, assim, que a gente não leva, não passa dos limites e a gente consegue manter ali um equilíbrio melhor. Tanto que vários jogadores de vários esportes se aposentam cedo, né? Não tem uma carreira tão longa como qualquer outra profissão. Então, dependendo do esporte, você pode ter sérios problemas ali a longo prazo. A gente já viu isso com vários lutadores de boxe, por exemplo. Então, os atletas profissionais do esporte não fazem isso pela saúde e, de certa forma, não são saudáveis nesse sentido de... Estão danificando muito o seu corpo, sabe? Não é um exercício saudável, exatamente. E eu acho que também não se leva em consideração como o videogame treina também a disciplina, o reflexo, a estratégia, a estratégia rápida competindo com outras pessoas que também estão usando estratégia. Existe um nível de competição mental e físico por causa da reação que você precisa ter, sem danificar nada no seu corpo, sem passar dos limites. Você pode continuar fazendo esportes, claro, mas se você for um atleta profissional, provavelmente você vai estar aí danificando alguma coisa. Eu acho que meio que é isso. Posso estar falando besteira. Mas pode ter, ah, tal esporte, não. Mas que eu saiba, né? Talvez você vai falar, ah, natação, não. Mas sei lá também. Porque a partir do momento que você não está fazendo por prazer, porque você é uma pessoa que nada todo dia só pela saúde. A partir do momento que você está competindo mundialmente nas Olimpíadas. Você está extrapolando os limites do seu corpo pra isso. Eu acho que enrolei demais aqui nessa parte. Eu queria continuar com a matéria, que estou aqui no título ainda. Gran Turismo vai ser uma das competições. O jogo mais famoso de todos que vai participar das Olimpíadas é o Gran Turismo. Eles têm cinco categorias de jogos. A Federação Automobilística, que escolheu o Gran Turismo. Tem a União dos Ciclistas, que escolheu o Zwift. O World Baseball Softball Confederation, que escolheu o E-Baseball, da Konami. Tem o World Sailing, que escolheu o Virtual Regatta. E tem também o World Rowing, que Rowing é remo. Então são esses quatro esportes. A Olimpíadas escolheu esportes que acho que já existiam dentro das Olimpíadas. Mas que poderiam ser usados pra jogo. E que dependem muito de concentração e trabalho mental ali. Essa foi a seleção deles. Tem esses cinco esportes diferentes. Eu não conheço nenhum dos outros títulos realmente. Mas Gran Turismo. Isso é incrível. O Gran Turismo, eu tenho ele aqui dentro desse console. E é um dos jogos que eu mais jogava da minha adolescência. O Gran Turismo 1 e 2. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui. Mas tinha um carro lá dentro chamado GTO. E esse carro era o melhor de todos, eu acho. Era o carro que eu usava. Se eu não me engano, era o melhor de todos. Posso estar errado. Não lembro se era o Gran Turismo 1, 2. Talvez fosse o 3 no Play 2. Mas eu acho que era no Play 1. Porque eu tive o Play 1 e o Play 2. Mas acontecimento histórico, hein. O que vocês acham disso? Eu acho incrível. Eu fico muito feliz. É uma coisa inimaginável. Quando eu era criança, nunca me passou pela cabeça que videogame um dia podia participar das Olimpíadas. Pra mim seria sempre algo separado. Sempre. E isso tá aproximando cada vez mais os e-sportes, né. Os esportes digitais. Todos os esportes e, de certa forma, pode até mesclar eles no futuro. Quem sabe um dia a gente não vai conseguir assistir campeonato de Counter-Strike na televisão. Assim, só ligar e começar a assistir. Porque são jogos muito legais de assistir. E apesar de serem bonequinhos dentro do jogo. Depois que você ganha uma intimidade com o jogador. Você conhece quem que tá por trás daquele bonequinho. Você ganha certo carisma. E começa a torcer por aquela pessoa. Ah, o futuro promete. O futuro promete. Então, eu queria aproveitar e finalizar o vídeo. Vamos jogar uma partidinha aqui dentro do RG351. Deixar essa câmera ligada do início ao fim do vídeo só pra isso. Então, eu vou ter que fazer isso. Porque, pelo amor de Deus. Se não, eu tô com todo esse material aqui. Eu ainda tô sem imagem. Ele tá fazendo scraping agora. Porque eu tava organizando. Olha só quantos jogos tem na minha biblioteca. 820. Hihi. E depois que eu vi essa notícia aqui. Já até coloquei alguns joguinhos extras aqui dentro. Como que tem muitos jogos. 820. Eu quero ir lá no G. Que vai demorar. Mesmo eu tô indo no C. Eu venho aqui. Olha só. ABCDFG. Pronto. Aí agora eu só desço até lá. Eu poderia ter colocado o F também e subir. Mudei de plataforma. Mas eu vou voltar. Venturismo 2 ou 1? Vamos no de 2, né? Acho que é melhor. Ou 1? Não. Vamos de 1 só pra ser clássico. Pra gente ver como que era o primeiro de todos. A única coisa que eu tenho a reclamar desse aparelho aqui. É esse tempo de load. Olha só como demora pra abrir um jogo. Mas fora isso, ele é ótimo. Demora aqui mais de 10 segundos, talvez. Uns 15 segundos. Isso daqui é Retro Achievements. Eu nunca joguei, então eu tenho 0 de 68 achievements. Esses achievements surgiram do Playstation 3 pra frente. Mas tem uma comunidade de Retro Gaming aí na internet que criou um site. E eles colocam achievements. Você tem que estar conectado na internet. Mas sempre que você realiza alguma coisa, você ganha um troféu aqui no cantinho. E vai pro site, vai pra um aplicativo de celular. É bem legal. Eu nunca tinha aberto, eu acho. Arcade Modes, né? Depois eu vou no Simulation Mode. Simulation tem que fazer várias provas antes. Eu acho que eu vou de Mitsubishi. GT, ó. Era esse carro que eu falei, velho? Automatic. Esse curso tá ótimo. Na hora que eu percebi, eu fui apertando o A em tudo. Acho que o jogo era japonês, talvez. Porque no Playstation, esses são os botões de Nintendo, né? No Playstation é Triângulo, Quadrado, Bola e X. Vamos lá. Funciona o analógico? Funciona. Mas acontece a mesma coisa aqui nesse? Não. Não pode ser mais sério. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acabou. Ah, segundo, tá bom. Primeira vez que eu tô jogando aqui no jogo. Acho que eu tô pronto pra entrar nas Olimpíadas. Se passa a continuar treinando aqui assim, a gente tem uma chance. Isso que é legal também, como eu comentei no início do vídeo todo, fazendo essa relação, os atletas normalmente têm que se aposentar mais cedo, né? A gente não tem tantos atletas de mais idade. Enquanto no videogame, apesar da maioria dos gamers serem jovens, eu não vejo aí um limite de idade. Não vejo porque alguém com mais de 60, mais de 70, que talvez nunca participaria de uma Olimpíada, possa participar agora competindo, dirigindo aqui. Quem sabe a gente não tenha algum dia um corredor, entendeu? Sei lá, o Rubinho Barrichello, alguém que participe da Olimpíada como atleta no futuro, mas como um atleta digital. Seria muito, muito insano. Tô muito, muito animado com essa notícia. Quero saber o que vocês acham. Se vocês acham que isso vai impactar na vida de vocês ou não. Eu tenho uma sensação que isso vai impactar na vida de todo mundo. E esse é só o começo. É só a primeira notícia. Ninguém tá falando disso. Talvez quando você assiste esse vídeo já tenha várias pessoas falando. Mas só achei um vídeo sobre isso no YouTube. No Google também, uma ou duas matérias sobre. Mas com certeza daqui a um tempinho isso deve bombar. Quero agradecer a você que tá acompanhando aqui até o final, porque uma das minhas metas desse ano é virar um parceiro do YouTube. Daqui a alguns dias eu tô batendo essa meta. Muito, muito obrigado. Vocês são demais. Se você gosta assim do jeito que eu falo, de repente considera se inscrever, curtir, comentar. Tem um Discord aqui do canal. Pergunta aí nos comentários que a galera te fala como chegar lá. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini. E como sempre, eu volto no instante.